Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma resenha. A resenha de hoje é de uma progressiva maravilhosa. Eu tô falando da Max Blend. Algumas meninas me pediram aqui lá no Instagram também. No Instagram eu postei para vocês lá o vídeo rapidinho do passo a passo com uma super transformação. Se você não segue, vai lá seguir Andréa Monteiro 02, tá? E daí eu mostrei para vocês lá rapidinho como que ela funciona, o resultado. Então vamos focar hoje nessa bonitona aqui. Meninas, se você quiser conferir a resenha dela em uma transformação de um cabelo bem cacheado para um cabelo bem liso, sem formol, orgânica, maravilhosa. É só continuar assistindo o vídeo. Bom, essa daqui é a Max Blend, fusão dos ácidos, tá? Essa daqui é a força máxima. Temos também da Max Blend, a Max Blend, máscara de redução de volume antifreeze. Temos também essa aqui, a Black. Bom, primeiro quero falar para vocês que nós recebemos esses dois produtos maravilhosos dos nossos parceiros, o site Ibela Cosmético. Então se você não conhece, vou deixar linkado aqui embaixo porque vocês encontram lá e eles disponibilizaram um super desconto para vocês. Utilizem o nosso cupom Andréa Monteiro para ganhar um desconto exclusivo, tá? Meninas, essa progressiva aqui, ela tem a junção de quatro ácidos diferentes, tá? É o ácido hialurônico, o lático, o tânino e o cítrico, ó. Bem aqui vem falando, ó, os ácidos que ela tem. Essa é a força máxima. Aqui fala, mas deixa alinhada como nunca, a Max Blend, tá? E ela é bem bonitona assim. Então, ela é uma progressiva que não tem cheiro forte, ela é orgânica, ela não tem formola, não tem ardência, não dá fumaça tóxica, não arde o couro cabeludo, não escama as mãos, nem o couro cabeludo também. Ela não tem cheiro forte, ela é assim, ó, branquinha e ela é uma máscara mesmo de tratamento, de realinhamento, ó. Ela não cai por nada, então ela não vai desperdiçar, dá pra você utilizar aí com bastante facilidade sozinha em casa, tá? Então, nós vamos aí pro passo a passo. Eu vou mostrar pra vocês agora o cabelo que eu fiz. Foi um cabelo, gente, que é super, hiper, mega, cacheado. Então, esse cabelo, ele é bem cacheadinho ao natural e ela deixou 100% lisa. Essa progressiva realmente me surpreendeu bastante. Diz que é pra lavar o cabelo com shampoo. Eu sempre lavo três vezes com shampoo anti-resíduo, mesmo que o produto não fale pra usar anti-resíduo. Sabemos que progressiva e butox, alisamentos térmicos, é necessário fazer a remoção dos resíduos aí que o cabelo vai ter, com certeza. De condicionador, de máscara, de óleo, seja lá qual for. Então, é importante você começar lavando com shampoo anti-resíduo. Eu lavei por três vezes, depois eu enxaguei o cabelo pra começar a fazer a aplicação. Aí você seca o cabelo 80%, ou seja, você vai aplicar esse produto no cabelo úmido. Não é um cabelo totalmente seco, tá? Ele tem que estar úmido. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Dependendo da intensidade do liso que você deseja alcançar Depois você vai retirar o produto 50% e iniciar o processo de escova Após a escova, separa em quatro partes e aplica a chapinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto